Semana decisiva no Tricolor, galera. Essa semana mais bombas pode acontecer no Tricolor, hein? E olha essa aí que eu tenho pra trazer pra você, notícia fresquinha que acabou de chegar até mim. Só antes, gostaria muito de pedir o seu like, a sua inscrição, nos ajuda e nos motiva demais. Se você gosta de vídeos curtos, na qual eu não uso 20 minutos pra te dar uma notícia de 30 segundos, você está no canal certo, deixa o seu like e a sua inscrição. Olha aí, Rodrigo Dourado entrou na pauta do São Paulo, por quê? O Internacional de Porto Alegre tem uma geração assim como o Patrick, como o Dourado, que eles são vistos lá como jogadores que fracassaram lá, são uma geração fracassada. Jogadores com talento, mas fracassados, que não conseguiram ganhar nada. E o Internacional quer se livrar, quer trocar esse perfil que eles entendem que não deu certo lá no Internacional de Porto Alegre. Então, eles querem Lisieiro a todo custo. E como está difícil de dinheiro pra qualquer um, pra eles também está muito difícil. Eles querem envolver na troca o volante Rodrigo Dourado. Não sei se você já conhece esse volante Rodrigo Dourado, mas eles querem envolver ele na troca. Gostaria muito de saber a tua opinião. E aí, você acha que é uma boa fazer uma troca de Lisieiro por Rodrigo Dourado? Eu acho o seguinte, como a gente da torcida não gosta muito do Lisieiro, mas é trocar seis por meia dúzia, o Dourado também é a mesma coisa, né? Aí eu não sei até que ponto seria interessante ou não. Gostaria muito de saber a opinião de vocês, a que realmente importa e interessa. Lembrando, galera, essa é a semana do Estação Morumbi. Vai estar nesse sábado, às 9 horas, no canal do Japa Tricolor. E também, 11 horas, temos live aqui no canal. Eu vou deixar o link da live aqui na descrição do vídeo. Você clica lá, deixa os likezinhos pra live e vem com a gente. É semana de live aqui no Papo de São Paulino. Abraço, fique com Deus. Que esse ano de 2001 venha ser um ano abençoado, galera. Que Deus possa estar na vida de vocês. Que vocês possam ter a misericórdia e a graça de Deus na vida de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus. Não sai sem deixar o like, sua inscrição.